Música Solta Não, não vou tomar Não, não vou tomar Não, não vou tomar Vem aqui Você não tem esse peito privado dos outros? Cara, tá surpreendo, cara Você vem aqui pra fumar Ó, a única aqui Tá aí, mano Dá pra fumar um homem desse daqui, ó Não dá pra você, ó Doutorzinho Ah 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 Deixa eu levantar Eu perdi a minha filha Ah, ah Eu perdi a minha filha Eu quero destruir Cielo Cielo Eu quero destruir com essa c**** Puguei ele Solta Eu perdi a minha filha Eu não tenho como Tem que sedar Cadê ele? Cadê ele mesmo? Vai 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 Vai, doutor Ninguém põe a mão Nem o enfermeiro ceda o cara Tudo parado aí, ó Médico ganha 1.800 reais pro plantão E pra ver paciente assim Aí, ó, tudo parado Tudo parado Precisando sedar aqui, ó Cadê? Tudo parado Tudo parado Agora some, né? Agora some Meu parente é vereador Só que vai pra vereador, tá? Tá? Agora corre, todo mundo Tem que filmar mesmo Tem que filmar Paciente precisando ser sedado aqui, ó Cadê? Todo mundo Quebrão Cadê? Quebrão Cadê? Cadê ele? Cadê? O médico falou que era a graça dele a hora que ele entrou. Se for você, você vai me despedindo. Você vai me despedindo. Eu já perdi a filha do Mariano. Vamos embora. Eu perdi a filha do Mariano. Eu perdi. Eu perdi, eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. O hospital, o hospital. Foi a mão em mim. Não foi a mão em mim. Foi a mão em mim.